E continuando a reportagem, falando dos cantores gospel aqui de Confresa, nós estamos num belo lugar, que é no Eco Parque, aqui na nossa querida cidade de Confresa. E agora nós vamos conversar com a mãe dos meninos, que é a Miria Raquel, que também é cantora e que já está pronta para gravar o CD também. Não é isso, Raquel? Exatamente. Agora, como é que você conheceu o Moisés Fonseca? Foi através do WhatsApp, telefone ou você viu ele pessoalmente? Então, eu fui ao lançamento dos de Assis, lá na Igreja de Deus, no dia em que Anderson Baroni foi cantar, e lá eu vi Moisés. E não deu certo eu falar com ele em primeira mão, naquela noite, mas eu fiquei na expectativa, acreditando que ele seria uma bênção de Deus na minha vida, como exatamente está sendo. E no dia posterior, eles estão retornando para a cidade deles e passam no meu trabalho, que eu trabalho no Araúma. E lá, chamei o de Assis, de Assis, foi e chamou Moisés, Moisés veio ao meu encontro e ele me passou o contato, né? E no outro dia, eu entrei em contato com ele, ele me ligou e daí começamos a conversar, fechamos o contrato e agora estamos aí com esse projeto lindo, maravilhoso. Quanto tempo você louva o Senhor? Desde os nove anos. E nunca gravou o CD? Nunca gravei. Na verdade, eu sempre tive o sonho, né? E como eu sou compositora também, né? Ah, você também é compositora? Sim, sim. Também sou compositora. Sempre acreditei, mas nunca, na verdade, nem lutar por esse sonho assim, de primeira mão nunca lutei. Porque eu pensava em pegar as minhas músicas e levar uma gravadora, entregar na mão de um produtor para passar para cantores, né? Não mesmo você gravar? Não, eu mesma não. Então eu peguei esse plano B, que seria a gravação do CD, né? E falei com ele, falou, não, eu acredito que você pode. Você acredita que pode? Falei, acredito. Então vamos lá. Então eu acreditei e estamos aqui. Agora já está marcado aí para a gravação do CD, é isso? Exatamente. Para quando? Para 20 de agosto. 20 de agosto? Já está bem aí, velho. Bem aí. Já está ensaiando tudo, as músicas? Sim. Repertório escolhido? Pronto, o repertório é excelente, ótimos compositores, né? Ele me deu a oportunidade de colocar uma canção minha, né? Então são sete músicas que ele escolheu, por sinal, excelentes, espetaculares, e eu tenho certeza que fará muito sucesso e ajudará muitas vidas. Porque você sabe que o louvor, né? Fala muito. Ah, com certeza. Através do louvor, muitas pessoas são salvas. Você acredita nisso também? Acredito. Agora, você falou aí sete músicas, uma sua. Essa sua tem como dar palhinho ou é segredo aí, tem que esperar o lançamento? É segredo. É segredo? É segredo. E qual a previsão para o lançamento? Outubro. Outubro? Outubro. Já está tudo bem aí, velho. Tudo bem, tudo bem em cima. Cara, que bacana. Eu acho que dessa forma aí, é a forma interessante, através, eu não quero dizer que através do Festival Góspel, através do Dia 6, que veio lançar o seu CD em Confresa, com a presença do Anderson Barone, e nós conhecemos o Moisés Fonseca, né? E aí apresentamos outras pessoas, e ele foi conhecendo outras pessoas, e outras pessoas, e hoje realmente muita gente tem procurado o Moisés para gravar o tão sonhado CD. É o caso aqui dela, que está já tudo pronto para gravar. Exatamente. Exatamente. Agora, não poderia, aqui nesse belo lugar, não poderia pedir para você cantar uma música para nós? Tem como? Tem. Tem sim. Vamos lá. Arde de novo, queima o teu fogo em mim, acende a chama, sopra e inflama o meu coração, fala comigo, meu grande amigo, Espírito Santo. Que isso, rapaz? Tem potência, hein? Tem potência. E assim, olha, é dessa forma que nós, da RNA TV, vamos estar acompanhando, porque o pessoal aqui de Confresa, região, que tem o sonho de gravar um CD, está aí a oportunidade. Moisés Fonseca, dando oportunidade para essa galera aí. E aqui, em Confresa, né? Só já a Cálita, vamos falar da Cálita, que está ok, já está para gravar o CD dela também, já assinou o contrário. Agora, ela e os filhos. E tem mais. Fernanda Lima, também, que é daqui, que já previsamos para lançamento em novembro. Então, assim, o de Assis, que foi o primeiro, vamos dizer assim, a porta que abriu através do de Assis aí, para tudo isso, né? Que é do Veranópolis. Fez o lançamento dele na Igreja de Deus, no Brasil, no dia 15 de julho. Então, assim, isso é muito bom, né? Para o povo de Deus, para as pessoas, né? Para a Confresa, para a região. Quero aqui dizer para você que desejo toda a sorte do mundo. Parabéns, sucesso para você. Eu que agradeço, em primeiro lugar, a Deus, né? Depois, a Moisés Fonseca, esse grande instrumento de Deus, que Deus tem colocado aqui na Terra para fazer grande diferença na vida de pessoas. pessoas humildes, pequenas, né? Fracas de condições, assim como eu, né? O que falta apenas é acreditar, né? Há um hino, uma canção de Voz da Verdade, que diz assim, ó, você pode tudo, se você quiser. E para você, se você quiser, ir acreditar. Então, só precisa dessas duas coisas, crer e acreditar. E a oportunidade. E a oportunidade. E a oportunidade está batendo a porta. A oportunidade está batendo a porta. Então, eu sempre acreditei, na verdade, eu sempre sonhei, né? Eu sempre quis. Aí, eu acreditei, a porta veio, se abriu e eu acreditei, entrei por ela, né? Quero agradecer também ao meu amigo de Assis, porque foi através dele também. Se não fosse ele, nada teria acontecido também, né? Então, e agradeço também a vocês, de coração. Tem como cantar mais um trechinho, hein? Tem sim. Vou cantar uma canção de Fernando Oliveira, que diz assim, O grande dia está chegando, muito em breve se ouvirá O toque da trombeta, sobre as nuvens ele virá O adorado, o desejado, o esperado de todas as nações Sobre as nações, naquele dia, o desejado então virá Grandes e pequenos Até quem já morreu Vão ressuscitar Para encontrar com o grande Deus Que é isso, hein? Já vou falar pra você, vai ser sucesso, no nome de Jesus Cristo, vai ser sucesso aí Pra ela, pros filhos, que Deus abençoe Agora, dizer o seguinte, que nós, enquanto RNA TV Queremos ser um canal de bênção na vida das pessoas, na vida das pessoas também aí E nós viemos aqui pra fazer essa cobertura, né? Pra mostrar pra vocês que essas pessoas estão tendo a oportunidade De gravar o seu primeiro CD Então, nós com a equipe aqui, junto com a Cassio Viemos aqui mostrar esses talentos Que estão aqui dentro da nossa cidade E que muitas vezes não tem oportunidade E a oportunidade está dada aí, tá certo? Então tá bom, fica com Deus Que com certeza estará contigo também aí Um grande abraço Nós se veremos logo, logo com mais cantores góspio Aqui do município de Conflesa e região Com imagens de Acácio Esda e Lário Tavares Para o RNA Notícias Notícias